Aqui é o casal mais lindo do planeta, vou entrevistar os dois de uma vez, que é a Lawane e o Rafael. Eu queria saber aqui de vocês, o que vocês estão achando aqui da Semana do Calvário, sobre os estudos que foram feitos e os momentos que a gente passou junto aqui. Foi muito bom poder compartilhar, poder aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais a Jesus e transmitir isso de uma forma tão simples. Amém. Muito obrigado. Deus te abençoe sempre. Amém. E você, minha querida, tem algo para dizer aí para a gente nessa noite maravilhosa? Ah, que é bom compartilhar mais a Palavra de Deus, que assim a gente fica com a fé mais renovada. Amém. Obrigado pela contribuição. E você, minha querida? Obrigado.